E eu falei que ia ter presente pra você de Copa do Mundo, Fábio, se você quiser que vem vindo mais uma vez, Fábio. O prato hoje é arroz brasileirinho. Corretamente. Nossa, eu tô vendo que vai ter queijo. Queijo, vai catupiry e mozzarella. Que chato, né? Vamos passar a receita? Vamos embora. Receita na tela, por favor. Pra fazer esse arroz maravilhoso, que é o arroz brasileirinho, a gente vai utilizar 400 gramas de arroz branco cozido. Um arroz de todos os dias, cozido com sal, né, Fábio? Exatamente, água e sal. Normal, água e sal. 300 gramas de ervilhas frescas. 300 gramas também de milho verde em conserva. 200 gramas de queijo catupiry. 200 gramas de creme de leite fresco, que é a famosa mata. 300 gramas de mozzarella ralada. 3 folhinhas de louro. 2 caldinhos de legume concentrado, que seja aqueles de quadradinho mesmo. Perfeito. E 200 ml de água, ponto. Isso aí. E é isso. Então, pra começar a carlinha aqui na panela, eu coloquei a água, pra dar sorte às 3 folhinhas de louro. Isso aí, as 3 folhinhas de louro. E os 2 caldinhos de legumes e deixei ferver e reduzi até 100 ml. Ah, entendi. Então, quer dizer, os 200 ml de água. Transforma aqui em 100 ml. Em 100 ml. Então, vai reduzir até ficar assim, gente. Bem pouquinho mesmo. Perfeitamente. Dá o quê? Mais ou menos uma xícara? Aqui deu 100 ml. Uma xícara. Uma xícara. Um pouquinho menos de uma xícara. De caldo de legumes, tá? Maravilha. Próximo passo foi a ervilha aqui, carinha. A ervilha, aquela é fresca, aquela é congelada nos pacotinhos que tem no supermercado, tá? Então, quer dizer, se eu for comprar a ervilha, eu tenho que comprar uma ervilha de qualidade que seja aquelas congeladas no pacotinho. No caso aqui, eu usei a congelada. Aquelas em conserva, nem vai passar. Não, pra essa receita não fica legal, ela desmonta. O que eu fiz com essa ervilha? Coloquei água pra ferver com sal. Na hora que a água ferveu, desliga e joga a ervilha ali. E deixa de molho em uns 20 minutinhos. Tá pronto. Não precisa cozinhar ela. Ah, entendi. Tá? O milho não precisa fazer nada. Acrescentando aqui o nosso brasileiro catupiry, o nosso queijinho, a nata vai estar entrando aqui também. Um patinho de nata. Viu, gente? Um patinho de nata, 200 gramas. Perfeitamente. E vamos estar cozinhando isso aqui um pouquinho. Tá diluindo isso tudo aqui nessa água. Você vai fazer um baita de um creme aí, né? Perfeitamente. Aí nesse creme aqui vai estar entrando o milho e a ervilha. Uhum. Deixa ele aquecer aqui só. O nosso arroz, Carla, foi cozido só em água e sal, tá? E um fiozinho de óleo na panela. E arroz branquinho, viu, gente? Arroz branco mesmo. Se eu quiser fazer com arroz integral. Também. Perfeitamente. Pode sim. Maravilha. Eu até coloquei o branco pra destacar um pouco mais o verde ou o amarelo ali. Ah, com certeza. Mas pode fazer com integral, que é bem mais saudável. Eu já vou estar acrescentando aqui a nossa... Ah, aqui já entra a ervilha misturada com o milho. Tá lá. Ai, que lindo isso. É cheiroso. Essa ervilha é saborosa. Muito gostosa. Agora, no inverno, que eu tô fazendo sopas, Linda Majora e Carlinha, o creme de ervilhas eu faço com essa mesma. Fica simplesmente perfeito. Que delícia. Fica muito, muito bom. Aqui fervendo, Carlinha, já vamos estar colocando o arroz, tá? Não tem segredo nenhum. Ah, ferveu, já coloca o arroz. Não precisa reduzir mais. Não, é necessário. Entendi. E tem que cuidar com o sal no arroz, né? Porque já tá, já tem os caldos aqui. O caldo que vai estar salgando esse prato. Uhum. Ah, entendi. Aí não tem muito segredo. E o queijo? O queijo aqui é a mozzarella. O queijo mozzarella, que eu tô utilizando. Se eu quiser usar um outro queijo. O queijo prato. Esses dois, porque a função do queijo vai ser da liga. Entendi. Pra que ele não desmonte e não desenformar. Então, o queijo prato é a mozzarella. Ou a mozzarella. Quem quer servir aqui, colocar em taças pra servir, comendo, vendo o jogo, aí pode usar qualquer queijo de sua preferência. Ai, que delícia. Até um queijo branco, pode ralar ali, que fica bem gostoso também. Perfeitamente. E aqui já entra o arroz. Vamos botar com o nosso arroz. Não quer dizer, se eu tiver um arroz cozido, do meu almoço, da minha janta, ou do dia seguinte, eu posso usar. Ótimo, fica até melhor ainda. Tá? Não tem segredo. Gente, que delícia isso. Muito brasileiro. Tá colocando aqui, fica bem cozido. O milho é muito brasileiro, ele vilha também. Então, as cores do nosso país. Utilizamos o catupiry também, com o queijo nosso aqui. Catupiry é nosso? Sim, o catupiry é um queijo nosso. Igual açaí, né? Perfeitamente. Porque tem gente falando que açaí é de outro lugar. Não, não é nada, é nosso. É brasileiro. Agora, nesse ponto, já vou estar acrescentando aos poucos a mozzarela. Pra ficar pior. Presta atenção nisso, gente. Pra ficar pior do que já tava. Agora vai uma mozzarela linda dessa. Uma mozzarela. Aqui eu peguei fatias e cortei finamente, mas pra quem tem a peça em casa, pode estar ralando. Pode ralar. Ou mesmo, eu pedi comprar ela ralada também já. Que coisa linda, Fábio. Que acaba facilitando bem a vida da dona de casa. E saboroso, né? Porque queijo é tudo de bom também. É ótimo. Então, pra quem gosta. Eu sei que você é fã de queijo, né, Carla? Então... Ah, eu... Olha, o queijo pra mim, eu não sei como é que eu consegui sobreviver dois dias sem queijo. É sagrado, né? Eu tentei, mas não consegui. Não deu certo. Eu também sou apaixonado por queijo, então... Queijo é muito bom mesmo. Só que tem um probleminha, né? Muita gente sofre por causa do queijo, porque às vezes tem, de repente, enxaqueca, né? Exatamente. Então, os derivados de leite, quem tem enxaqueca sofre um pouquinho. Eu tenho, então... Não é muito indicado, né? Como muito, mas tem que comer de leve, né, gente? Se não sofre bastante, mas tem que viver a base de remédio também. Perfeitamente. Enxaqueca não é fácil. Aqui nosso prato já tá pronto. Olha esse queijo é repetido. Nosso prato brasileiro. Pode estar comendo assim, cara, pra quem quer. Eu trouxe a opção do informado ali pra você colocar na mesa. Que é esse daqui que você já... Isso. Olha só, gente. Então, foi feita na forma. De fundo de fundo. Exatamente. Daquele jeitinho. E pra quem quer fazer uma coisa mais chique, assim, servir, pode estar fazendo ele individual. Trouxe alguns alinhos aqui. Olha esse aqui em formato de graça, gente. Super brasileiro. Olha que lindo. Os apaixonados aí, né? Uhum. E vamos estar colocando aqui no nosso arinho. Que maravilha, hein? E quem tem, de repente, não tem a forma, mas tem um aro grandão. Um aro grande, perfeitamente. Pode usar também pra fazer dessa forma como você fez aqui. Forminhas de gelatina, que ela pode utilizar também, que não tem problema nenhum, tá? Nossa, que lindo, Fábio. Que vale a sua, tá dando uma... Parabéns. E aqui você decora, eu tô vendo que você decorou com folha de alface crespo. Isso, folha de alface crespo que foi colocado aí. Que é super brasileira também, quer dizer, tudo aqui é brasileiro. Tentei harmonizar um pouquinho, né, Carlinha? Aí você coloca um pouquinho por cima de... Ah, nas laterais. Mesmo aqui, ó. Nas laterais você coloca as ervilhas com milho. Gente, as ervilhas frescas é tudo de bom, vale a pena. Quem não provou ainda, tem que provar. Quem não gosta de ervilha, vai passar a gostar, porque essa ervilha fresca é fantástica. É excelente. É tudo de bom mesmo. E aqui, ó. E pronto. Finish. Finish. E um bom jogo do Brasil a todos. Que bom jogo do Brasil. Uma boa sorte, né, pro nosso time. De repente você tá pensando, né, que eu vou assistir um jogo e quer levar esse prato. Vocês fazem comenda desse prato? Fazemos perfeitamente. Liga no sábado lá no Maggiore, no 333-555-884. E encomendo o seu, reserva, que eu faço pra você.